Agora a gente chama novamente a repórter Dandara Morim, que traz informações sobre a operação Camaleão, que prendeu suspeito em homicídio ali no Orgulho do Madeira. Dandara, é contigo. Bom dia, Nátaly. Bom dia para quem está acompanhando o nosso Rondônia Urgente. Hoje, nesta manhã, a Polícia Civil de Rondônia deflagrou a operação Camaleão, em resposta ao homicídio que vitimou Alexandre da Luz Oleriano. A gente está aqui com o delegado José Marcos. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a investigação e resultados dessa operação. Bem-vindo, delegado. Bom dia, bom dia, Nátaly. Mais uma operação da Polícia Civil, uma polícia tão resumida no seu quadro funcional, mas que traz tantos resultados positivos à população, o que demonstra compromisso e trabalho em prol da população. Na manhã de hoje, nós desenvolvemos a operação Camaleão. Esse nome se dá em razão de que os criminosos, no momento em que agrediam fisicamente, subjugavam a vítima por ela estar na facção criminosa A e ter sido convidada a integrar a facção criminosa B. Ela era subjugada e o chamaram de Camaleão. Nós temos prova do que estamos dizendo, provas concretas dentro dos autos. E diziam para ela, você é um Camaleão porque você quer sair da A e vir para nós, você é um traidor. E ali, resolveram agredi-la fisicamente bastante, dentro de um apartamento no residencial Orgulho do Madeira. A espancaram, torturaram e, depois disso, a levaram aos fundos daquele residencial, em uma região de mata, e lá, deflagraram de vários disparos de arma de fogo e várias terçadadas na cabeça, nos braços, no tronco, provocando ali sua morte com bastante atrocidade. Conta para a gente, tem algum foragido? Vocês já conseguiram prender? Já teve prisões nessa operação? Tem. No trabalho da Polícia Civil, em razão desse crime, foram identificados cinco criminosos. Desses cinco, três já estão presos, em razão dessa operação de hoje. Dois encontram-se foragidos. A gente pede à população que possa denunciar quanto à localização, à possível localização desses criminosos, através da fotografia que nós pedimos, para que vocês mostrem, liguem 197, não carece de identificação, o fulano de tal está em tal local e a Polícia Civil vai checar. Existe também a identificação de um outro criminoso, ou melhor, ele for identificado apenas visualmente, nós sabemos a alcunha dele, ou seja, o apelido dele é o menor JP, mas nos falta ainda saber o verdadeiro nome desse indivíduo, para que nós possamos pedir ao Poder Judiciário, também, a retirada desse criminoso do meio social. Ou seja, precisamos da decretação da prisão dele, a qualificação, decretação e, posterior, prisão desse criminoso. Ao todo, nós já sabemos que esse criminoso foi praticado pelo menos oito criminosos, que se encontravam naquele apartamento, cinco plenamente identificados, identificados, três presos já, dois que nós divulgamos, conforme diz, faz cinco, o outro que a gente pede à população, e também estamos trabalhando para identificar os outros dois que foram flagrados naquela cena de crime, e certamente nós obteremos êxito, resultado positivo, na identificação de todos e fazer com que eles paguem diante do Poder Judiciário pelo crime que perpetraram. Reforçando, qual diz que denúncia, que pode ser até anônimo? 1-9-7, ele é anônimo, 1-9-7, diz que denúncia da Polícia Civil, cidadão vai ligar, cidadã vai ligar, quero falar sobre tal crime, dizer o que eu sei, ninguém, o policial que o atenderá, não que a atenderá, não fará qualquer registro de nomes, apenas ouvirá os fatos, fará as devidas anotações e encaminhará a delegacia de homicídios ou a qualquer outra unidade da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, portanto, que fará a devida investigação, a devida atuação. Muito obrigada, delegado. Então, está aí, Nathalie, a população pode contribuir nessa operação, nessas investigações, 1-9-7 com a denúncia anônima. Volto contigo aí no estúdio. Volto contigo aí no estúdio.